Olha, a gente está vivendo uma ditadura no Brasil, uma ditadura da toga, uma ditadura que como exemplo bom não vem de cima, ela se espalha, estamos vendo medidas ditatoriais do próprio governo, a gente vê, não é por acaso o alinhamento do Brasil com Venezuela, com essa fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela, com o Daniel Ortega, com tantas barbaridades. E aí, óbvio, repito, como exemplo não vem de cima, as confederações de basquete, por exemplo, tiveram a audácia de demitir um preparador físico da seleção brasileira, na véspera da Olimpíada, porque ele se disse contra o aborto. Porque ele é pró-vida. Ou seja, existe liberdade de expressão no Brasil ainda, de pensamento, de livre opinião? Eu pergunto a você, brasileiro, existe liberdade religiosa no Brasil? Existe liberdade política no Brasil? Agora, eu te garanto que se ele fosse a favor do aborto, ele seria promovido. Está tudo misturado, a sociedade está de cabeça para baixo. Mas nós não vamos aceitar, não, isso está errado. Como é que se demite um profissional porque ele tem uma posição e se manifestou nas redes sociais dele? E ele está vindo ao Senado, aliás, já chegou ao Senado, o José Neto, que se demitiu em solidariedade ao colega, que era o técnico da seleção brasileira, e também Diego Falcão, que é o mais injustiçado, porque ele foi demitido, perdeu o emprego dele. É como se você tem uma posição, uma posição, sei lá, contra as drogas, por exemplo. E aí a TV Senado, o pessoal lá de cima chega, o diretor diz, não, eu vou demitir. Porque ela, hipoteticamente, porque eu sei que nunca conversei com você sobre sua posição sobre isso. Mas imagina a situação. Aí você vai perder o seu emprego porque você não pode ter, tem que pensar exatamente como está errado. Ainda mais numa Confederação Brasileira de Basquete. Nós chamamos também a Confederação Brasileira de Basquete que não vai vir. E essa não vinda já diz muita coisa, né? Não tem explicação. Mas, na verdade, demitiu e nós vamos ter que tomar medidas. O que depender de nós para tomar medidas, para reparar essa injustiça, nós vamos tomar porque isso não está correto. E eu acho que cabem muitas alternativas aí para que seja reparado esse equívoco. Então, eu acabei de conversar com o técnico. Ele veio com a família dele, que é a coisa mais importante da vida dele. E eu acho que de uma sociedade saudável, né? E vamos ouvir. Não é à toa que o resultado do nosso basquete é pífio, né? Porque a gente vê que a ideologia está tomando conta disso. A questão do progressismo, vamos dizer assim, do politicamente correto. E está errado isso. A gente não aceita. E eu quero convidar você daqui a pouquinho. Já deve ser quase nove horas. Não é isso? Nove em ponto. A gente está só esperando chegar algumas pessoas que estão chegando, já estão na portaria, para que a gente possa começar a sessão. Então, aguenta aí. Eu não sei se vai ser transmitido na TV Senado, porque outras sessões nós teremos ao mesmo tempo e tem predominância de outras comissões. Mas nas redes sociais da TV Senado, você vai poder acompanhar essa audiência, onde nós vamos perguntar e vamos deixar à vontade para os senadores, deputados que estão vindo também, perguntarem. Ótimo dia para vocês. Muita paz e muito obrigado. Muito obrigado.